Já com a lé ligida, mas o sexe de Nikéi, Babastarankanjê. Gêbet de Xipata, gole do Clomissa, Kaprapalade. Já com a lé ligida, mas o sexe de Nikéi, Babastarankanjê. Gêbet de Xipata, gole do Clomissa, Kaprapalade. De Xipata sé, Tengé kapoporine, Sela de Sota. Uんだ eço, só Scup Jared, No Cintiê. Glúcio- 갈 hoop, Gêbet de Xipata. Tengé kapoporine, Sela de Sota. Uんだ eço, só Scup Jared, Para nos sentir Ligirapô, na sangamapa Magie, cara, que é gasudar Ligirapô, na sangamapa Magie, cara, que é gasudar Ligirapô, na sangamapa Música Música Já como ela é alegreira, mas você é xerê-niquém Música 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 Música